Quer ter uma conta 100% upada no GTA V? Adquira agora mesmo com Amorim Mods Ou melhor, eu mais completo conta do GTA V Online para todas as plataformas Contato dele está na descrição Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido caribus, é mais difícil de esquecer Academia Viva Uar e Moita Bonita, meu parceiro Rodrigo Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é crescente E você está fumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E se se bagunçar na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Puxa, me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer Não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é o mais difícil de esquecer